Música Uma empresa de sucesso que vem se expandindo é a Yara Biju, que conta com três unidades em Aparecida de Goiânia, para melhor atender os clientes. Confira. A Yara Biju teve início em 2015 com a inauguração da primeira loja na Cidade Livre em Aparecida de Goiânia. Dois anos depois, outras duas unidades foram inauguradas. Uma no Tiradentes e outra no setor central. A inspiração veio da Neto Biju, que há 10 anos vem realizando um trabalho de excelência em Brasília. A Yara Biju surgiu como uma proposta inovadora, oferecer produtos de qualidade com preços acessíveis. São brincos, anéis, colares, pulseiras, bolsas, mochilas, bonés, brinquedos e muito mais. Todas as lojas contam com amplas instalações, pensando sempre na satisfação do cliente. O diferencial da Yara Biju é o bom atendimento, sempre tratar o cliente não só como um cliente, mas como um amigo. Os produtos com qualidade, tudo bem organizado, tudo bem separado, todos são com um preço menor que cabem no bolso de cada um, de cada cliente.